Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Edna e este é o meu canal. Então pessoal, eu sei que eu não posto vídeo com muita frequência, é que a minha faculdade às vezes aperta, 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 mesmo estando, as nossas férias são antes dos exames, então eu estou de férias, entre aspas, porque eu tenho que continuar estudando, porque logo após as férias eu tenho exames, então é um pouco complicado, porque eu também não tenho saído muito, eu pensei em gravar vídeo, mas sobre quem? De mim estudando não dá, então sempre que eu saio, eu procuro gravar vídeo para vocês, porque está a ser maravilhoso compartilhar esses momentos que eu tenho aqui na vida convosco, espero que vocês estejam a gostar e não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, então muito obrigada a todo mundo que tem curtido os vídeos, que tem sempre acompanhado, eu dizei que vocês são muito importantes para mim, continuem aí, não desistam de mim, porque logo que a faculdade der uma amenizada, eu volto com muita força, então eu esqueci de dizer para onde ia, no princípio do vlog eu estou num outro centro comercial, que acho que é o maior centro comercial daqui de Argel, então espero que vocês gostem desse vlog tem livros muito interessantes diário no Vampiro parece interessante e aí e aí Música 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 Gosta os olhos da cara Quanto? Não, o 5 e o está muito bom Música Acho que na vez que apareça um bracinho de ouro Música Coisa tão? Pro inferno Música Vamos Já apertaste? Já Já? Chega? Sim, vai filmando, amor Naturalmente Ou 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 Sim, vai ser o meu Como que você chama? Cameraman O que você chama? O que você chama? O que você chama? Música 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 Morseano O que você parece que você está aqui no meu lado? Não, 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 não. A gente tem um pouco a verla. Chega? Chega? Digo? Valeu e... Não, filma! Isto se é cazada? Ok? Ok? Espere! Tá escrito que é handbag? 1900? 2000? Tá bom! Tá escrito que é? Eu também vou ler isso, vamos! Ah, tá em inglês, sorte! O que você quer ver? É bonito, não? Eu vou tomar ideia, é bonito! É bonito! É bonito! Não, isso é anjo! Born, born to love! Ela quer dizer o quê? Não, isso é do Branco! Não, isso é anjo! Vai, Mercedes! É bom pra mãe! O que você quer ver? Não, eu não quero ver! Parece um forte! Sim, pode ver! Você pode ver, mas parece um forte! Isso aqui não parece grande! Hum? Parece grande! Vem! Vem lá depois! É importante! É bonito! É bonito! Um grande prazer! Esse é esse! 500 XS! É uma pedra difícil, esse é muito manta Música Agora vamos comer qualquer coisa Nesse restaurante aqui Será que dá pra ver? Tem muita luz O que é isso? Tô com lixo Já vamos comer qualquer coisa Porque eu tô com muita fome Não trocou Não sei Mas isso aqui Morou pra todo dia Uau, olha a vista aí Isso aqui Tá vazio, vamos comer Acho que quando termine essa obra A vista vai estar muito melhor É só Então tchau Agora eu tô esperando a comida Eu tô com muita fome, sério Mas acho que não vai demorar muito Acho que daqui vamos pra casa Porque já tá ficando um pouco tarde Sim, daqui nós vamos voltar pra casa Podemos estudar E eu também tô cansado Tô com o princípio de gripe Eu não sei Desde que saí de casa Meu nariz já tá vazio, já tá horrível Acho que a minha voz dela tá diferente E então depois de comer Acho que vou espanholado E vamos pra casa A comida ainda não chegou Olha, eu não sei se esse vlog tá ficando meio estranho Porque eu pedi pro meu namorado filmar E se ele filmou bem Depois vamos ver Mas é isso Espero que também não seja muito bagunçado Porque eu ainda tenho um pouco de vergonha de filmar em público E as vezes que eu tenho que filmar Eu escondo a câmera Porque eu fico com vergonha Mas a comida ainda não chegou Eu tô com muita, muita fome E algumas pessoas acham que eu tô ali de filmar E tá muito estranho A comida chegou Então pessoal Eu vim aqui no supermercado Vou pegar algumas coisas que eu preciso Então pessoal Eu já cheguei em casa Agora eu vou mostrar pra vocês As compras que eu fiz Nem dá pra chamar Sempre comprei pouquíssima coisa Tá tudo muito caro E é a Como posso dizer? É a coleção de inverno E normalmente eu sou mais fã Das coleções de verão e de primavera Mas comprei algumas coisas Eu vou mostrar pra vocês Então vamos lá No supermercado eu comprei Geo de banho Esse da Nivea E esse aqui da Vênus Que é uma marca argelina Mas é muito bom Comprei também esta tigela Eu vou fazer moça Se vocês quiserem aceitar moça Fazer moça de mão Deixem nos comentários Então compra essa tigela pra colocar Porque não tem nenhuma aqui com tampa E desse tamanho Eu gostei Achei muito bonita Depois Na loja Esta é a Jennifer Eu não sei se tem essa marca no Brasil Mas aqui é uma das minhas marcas preferidas Porque as roupas estão bem em conta E são muito bonitas Eu comprei esta camisa Eu achei simplesmente linda Pode parecer grande Mas o meu tamanho É esse E custou 2.550 Depois eu vou colocar aqui o valor em dólar E em reais Achei simplesmente linda Muito, muito gira E é bem prática Dá pra usar pra sair Pra faculdade E etc Também Fui a Vesca Acho que é a minha lusa preferida Aqui na argila As roupas são Um ótimo preço De outra uma quantidade Eu comprei esta calça Jeans E custou 2.250 Normalmente No mês de janeiro E durante as férias de verão Tem promoções E as roupas ficam muito mais em conta Nesse momento Está com preço de inverno Que não é dos melhores Não porque não caro Mas Comprei este moletom Porque estamos no inverno E por baixo do caso Eu sempre vou colocar Alguma coisa mais quentinha E eu também achei lindo Muito, muito giro E estava bem baratinho 1.900 E foi isso Durante as minhas compras Só comprei pouca coisa Porque eu não fui pra fazer compra Fui mesmo se eu dar um passeio Comemos E a passear um pouco E aproveitei Pra comprar essas coisinhas Então acho que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de curtir o vídeo De se inscrever E aí E aí E aí E aí